Música Olá, até sexta-feira Brasília cedia a segunda conferência nacional de proteção e defesa civil. Cerca de 1.500 pessoas estão reunidas com o objetivo de escolher propostas para o aprimoramento da política nacional de proteção e defesa civil. No NBR Entrevista recebemos Armin Brau, ele é diretor do Departamento de Minimização de Desastres do Ministério da Integração Nacional. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer estar aqui e poder falar desse tema tão importante e relevante para a população brasileira. Então vamos começar explicando, né, como é que age a defesa civil no país? A defesa civil ela age basicamente em duas grandes frentes. Antes que o desastre aconteça, com atividade de prevenção, mitigação e a preparação para a resposta. E após o desastre acontecer, respondendo ao desastre, principalmente na busca de salvar vidas e proteger as pessoas que estão sofrendo com o desastre. E depois na reconstrução das áreas afetadas. E vocês trabalham em parceria com que órgãos, enfim? Na verdade, a defesa civil trabalha como um sistema, um sistema nacional de proteção e defesa civil. Através de um órgão central, que é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é vinculada ao Ministério da Integração Nacional, as defesas civis estaduais e as defesas civis dos municípios. E essas ações de defesa civil são desencadeadas com o apoio de uma série de órgãos setoriais, que auxiliam nessas ações de defesa civil. Desde as ações de prevenção, que podem ser as ações estruturantes ou não estruturantes, ações estruturantes como obras, e aí tem um envolvimento muito grande das secretarias municipais e estaduais de obras. As ações relacionadas, as ações não estruturantes, de cunho legislativo, desenvolvimento de uma cultura de prevenção, por exemplo, com crianças e com comunidades. Então, a defesa civil não trabalha sozinha. A defesa civil trabalha acompanhada de uma série de organizações e esse conjunto de órgãos é o que nós chamamos de Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Bom, as palavras-chave são prevenção e resposta rápida, né? Como é que vocês fazem esse monitoramento? Como é que funciona esse sistema? Bom, primeiro, como eu falei anteriormente, a prevenção, ela é composta de uma série de ações. E nós temos como foco principal a população, a população principalmente aquela que vive na área de risco. Então, é um grande trabalho que é desenvolvido para que faça com que aquela população esteja protegida, com ações que podem ser de longo, de curto e de médio prazo e ações que chegam diretamente na população. Mas as ações, elas são desenvolvidas nos três níveis, a nível federal, a nível estadual e municipal. Quando dá ocorrência de um desastre, nós trabalhamos com a possibilidade de tentar antecipar aquele desastre, principalmente aqueles de ordem hidrometeorológica relacionados à chuva. Nós tentamos antecipar esse desastre de forma que o sistema possa emitir alertas e alarmes para que a população possa se proteger e para que os órgãos já possam dar uma pronta resposta quando o desastre aconteça. Em acontecendo o desastre, uma resposta rápida é necessária. E ela começa no município com o apoio do Estado e com o apoio do governo federal. Dependendo das dimensões do desastre, pode haver uma grande mobilização do governo federal na área da saúde, na área da... com o apoio das forças armadas, na área da geologia. Então, diversas áreas podem lá entrar e apoiar e responder o desastre. Agora, responder rapidamente e bem ao desastre é importantíssimo para que salve e preserve vidas humanas. Bom, diferentemente de outros países, aqui a gente não tem furacão, nem tsunami, nem terremoto, mas a gente tem problemas, por exemplo, quando tem excesso de chuva, né? Isso dá uma falsa ideia de que no Brasil não há problemas nessa área de desastres? Exatamente. Muitos desses desastres, como os vulcões, terremotos, furacões, são desastres que geram filmes e estão na mídia, né? Então, tem-se a falsa sensação de que o Brasil é um país livre de desastres, mas não é. Nós temos muitas áreas de risco, áreas essas de risco de escorregamento ou de inundação e também uma área com uma possibilidade, um impacto muito grande por conta da seca no semiárido. Além de regiões onde são suscetíveis incêndios florestais, grandes plantas industriais, grandes márias ferroviárias com transporte de produtos perigosos, ou seja, o Brasil é um país que não está livre do desastre. Mas nós temos que prevenir esse desastre e nos preparar para que, quando ele aconteça, as perdas sejam minimizadas. Falta um pouquinho de cultura de prevenção aqui para a gente? Este, eu diria que é um dos pontos mais importantes que a gente tem que atacar no Brasil. A nossa população, ela tem um baixo nível da percepção de risco. Ela tem uma dificuldade de perceber que o risco está presente. E esse é o grande trabalho que a Defesa Civil tem feito nos últimos anos, um dos mais importantes trabalhos que a gente tem feito, em desenvolver uma cultura de prevenção. Não só na população, aquela população que vive na área de risco, mas também nos gestores municipais, nos administradores, nos empresários, nos legisladores. Ou seja, todos têm uma grande responsabilidade com esse tema. Transformar a prevenção numa prioridade e fazer com que as pessoas tenham a cultura da prevenção do risco é muito importante. População e gestor também. O gestor também. Afinal, são os administradores que, muitas vezes, um prefeito municipal, por exemplo, uma Câmara de Vereadores que autoriza o ordenamento urbano do município, uma ocupação de alguma área. Então, aquele prefeito tem que ter aquela percepção de que aquela área não pode ser ocupada. E, se ocupada, ele pode estar gerando risco à sua população. Então, é uma conscientização de todos que tem que ser trazida para debate. E tudo isso vai estar em debate durante a segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esse é o nosso propósito. Nós estamos agora, nesse momento, debatendo. Nós temos 1.500 delegados, convidados e observadores participando dessa conferência e fazendo esse grande debate para que a gente possa instruir nossas políticas, nossos planos, nossa legislação, com base no que nós estamos tratando na conferência. Como é que essa conferência foi organizada? Bom, o processo conferencial começou há mais de um ano, onde nós realizamos diversas etapas municipais. Nós tivemos 500 municípios envolvidos, com 500 conferências municipais, intermunicipais, com envolvimento de quase 2 mil municípios da federação. Então, eles realizaram suas conferências, elegeram suas propostas de princípios, diretrizes e seus delegados. A partir daí, esses delegados, essas propostas foram para conferências estaduais. Nós fizemos 25 conferências estaduais. Além disso, nós fizemos etapas livres, ou seja, a sociedade poderia... Estava aberto para a sociedade a convocação de etapas livres. Então, tivemos 18 etapas livres, realizadas em vários ambientes, com diversos setores da sociedade. Além de uma etapa virtual, onde a gente conseguiu democratizar a discussão para todo o Brasil, através de um ambiente virtual, numa estratégia moderna de envolver, principalmente, a sociedade e os órgãos municipais de defesa civil nesse debate. Tudo isso gerou princípios e delegados. E esses princípios e delegados, eles vieram para cá e estão aqui discutindo. E nós vamos priorizar, nós estamos priorizando o que esse grande grupo espera da proteção e da defesa civil no Brasil nos próximos anos. O que vai ser feito com o resultado dessa segunda conferência? Instruir nossas políticas, instruir nossa regulamentação, nossa legislação, instruir, auxiliar na tomada de decisão dos gestores que estão à frente do tema e fazer com que nós tenhamos uma população mais segura e uma população mais protegida. Nós fazemos tudo isso num grande ambiente, mas nós temos que fazer isso com foco na população. O nosso principal objetivo é que nós não tenhamos pessoas vivendo área de risco. O que nós não queremos é que aconteça um desastre e venham a acontecer mortes e perdas em virtude do desastre. Então, tudo isso que se discute é para que seja instruída toda essa política, toda a nossa legislação, para que a gente possa enfrentar esse problema de frente e, mais uma vez, trabalhar com a prevenção, que é o mais importante. Bom, o Brasil já tem uma política nacional de proteção e defesa civil, mas ela precisa ser regulamentada, né? Por isso que vocês estão ouvindo sugestões de toda a sociedade. A Lei 12.608, ela instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e ela foi um passo muito importante. Mas, nós estamos evoluindo e precisamos evoluir cada vez mais. O Brasil está atento e os governos também estão atentos a esse tema da proteção e defesa civil. Nós temos uma política já instituída, já em funcionamento, mas nós precisamos aperfeiçoá-la e melhorá-la. E também precisamos regulamentar todo o arcabouço legal que existe para que as autoridades possam dar seguimento para que a população esteja protegida contra desastres. Bom, já houve uma primeira conferência. O que mudou de lá para cá? Muito do que está na política, na atual política que nós falamos, é fruto daquela primeira conferência. O governo federal passou a tratar isso como prioridade. Como eu falei agora há pouco, a defesa civil, ela não é só executada pelo Ministério da Integração Nacional, pela Secretaria de Defesa Civil. Nós temos vários órgãos que estão envolvidos na temática, através do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais. O Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério das Cidades, Planejamento, Serviço Geológico do Brasil, ou seja, uma série de organizações estão envolvidas. Isso foi uma demanda e um pleito da primeira conferência. Nós temos hoje um Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que permite emitir alertas para todo o Brasil e fazer a gestão do desastre quando ele acontece, para que seja ordenado todo aquele esforço, aquele aparato que vai a campo responder ao desastre, para que ele vá de maneira organizada e ordenada. Nós temos um Fundo Nacional de Proteção e Defesa Civil e várias outras ações que foram instituídas e desencadeadas a partir da primeira conferência. O que o Brasil tem a ensinar e tem a aprender nessa área? O Brasil tem muito a ensinar e muito a aprender. Nós temos muito a aprender, por exemplo, nossos amigos aqui da América Latina, que já convivem com riscos como esse que eu falei, né, são latinos, são pessoas que têm uma cultura... O Chile, por exemplo, né? O Chile, muito parecida conosco. E nós temos que culturalmente aprender como essa população tem a percepção de risco e está pronta e preparada para enfrentar esse problema. E o Brasil também tem muito a ensinar. O Brasil hoje participa da Plataforma Global de Redução de Desastres. No ano que vem o Brasil participará da Conferência Global de Redução de Desastres. São 10 anos de um marco de ação para a gestão de riscos. E o Brasil está presente, está colaborando. Inclusive, essa conferência gera subsídios para a posição brasileira frente à Plataforma Global. E os temas debatidos na nossa Conferência Nacional serão debatidos, o Brasil os levará para a Conferência Global de Redução de Desastres. Essa é uma área que demanda muito investimento, investimento em tecnologia, enfim, informação? Sim. Obras principalmente, né? Porque muitas áreas de risco existentes só são possíveis de serem eliminadas com a construção, com barragens de contenção, com muros de encosta, com barragens que recebem água das chuvas, com macros de alienagem. Então, uma série de obras são necessárias para que se consiga fazer a prevenção estruturante. E também tecnologia, para você fazer o monitoramento, os órgãos de clima e tempo já fazem isso, fazer todo o monitoramento meteorológico, com radares meteorológicos, com satélites. Então, é um grande aparato que é necessário em todas as áreas de defesa civil. Mas existe uma ação muito barata, que é a ação da prevenção não estrutural, criando uma cultura de prevenção. Isso depende muito das pessoas, depende do gestor municipal, de fazer chegar essa mensagem na população e criar essa cultura da prevenção e do risco. Na sua avaliação, quais são os desafios que o Brasil tem pela frente nessa área? Como eu falei há pouco, a criação da cultura de prevenção. Este é o grande desafio que nós temos hoje. E além de se preparar para eventuais, para o câmbio climático que está acontecendo. Recentemente tivemos mais um relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que indica uma severidade na mudança do clima no Brasil, no mundo, especialmente no Brasil. E nós vamos ter uma mudança climática, chuvas muito mais concentradas, inundações muito mais fortes. Nós temos que estar preparados. A nossa população precisa estar conscientizada do risco. Primeiro, para que as áreas de risco não sejam diminuídas no Brasil, reduzidas, e que não se criem mais novas áreas de risco. Esses são os grandes desafios que nós temos. Está certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado. Até a próxima. Bem, outras informações, então, na página da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.